Nesse vídeo aqui, o Porta dos Fundos vai descobrir a verdadeira razão que o Mestre Miyagi... Na verdade, não ensinava Karatê pros alunos. Ele tinha outras intenções. Trazer uma verdade aí pra todos os Daniel Suns espalhados aí por esse mundo afora. Foram explorados pelos japoneses. Malditos asiáticos. Malditos asiáticos. Eu vou chamar a Tia Bianca ainda. Eu gostei da tentativa, tem energia. Vai machucar ela. Daniel é o campeão do set, né? Pelo menos aqui, lá na academia tá todo mundo metendo porrada. Isso daí não parece Karatê. Tá parecendo que você usa esses meninos pra trabalhar pra você. Não, não, não. Miyagi, Miyagi ensina a lutar. Quer ver? Lucas, vem aqui. Olha o Lucas. Oi. Mentira. Mentira. Oi. Tava dançando tipo... Aí alguém chegou pra ela e falou assim, caralho, bem acho que o Lucas é gay. Não, acho que o Lucas é viado. Ele tava aqui assim, ó. Ai, gente. As pessoas não entendem que esse meu jeito é só sacanagem. Na verdade eu sou macho pra caralho. Eu tenho aqui uma, acho pra caralho. Eu tenho aqui uma, acho pra caralho. Ah, desconfio. Gente, quem que o Wesley, né? Gatinhas da internet, o meu contato é arroba lucaspinho.r Não, mas você faz também um machão se tiver que fazer. Faz o hétero, faz o hétero. Porque o Lucas é o contrário. Geralmente hétero bebe e vira viada. Ele bebe e caiu. Demorou, demorou. Demorou, a primeira reação foi essa aqui. Acho que a Tati pode estar aqui assim. Aqui na frente. Tati um pouquinho para a sua esquerda. Um pouquinho mais, 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 mais. Pode ir. Atenção. E aí, vem aqui assim, chega aqui. Chega aqui atrás. Vocês viram que dá uma dura no mestre Miyagi. Está esquisito isso aí, hein? Não, para um amigo. Achei que estava dando um upzinho na rede? Nem. Esperar sempre mandar uma foto. Respeita a privacidade das pessoas, irmão. Isso é muito invasivo. Sem forçar, hein? Sem forçar ele é assim, ó. Mas o meu também não é pequeno, não. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Não tá legal, não. É. Não, porque eu sempre trabalhei com arte. Mas aí, a mulher grávida, falei, pô, não dá mais. Vou estudar? Vou estudar. Vou estudar. Vou estudar. É maravilhoso. Então, parei de aceitar a Freela. Ué, mas faz um tempo que você não pega um Freela, né amor? É, hoje eu não vou nem procurar. Ah, é? Você tava procurando? Não, eu tava pensando em procurar, mas não vou procurar mais nada. Não vou mandar e-mail, não vou mandar currículo, não vou fazer nada. Entendeu? E como foi gravar o primeiro? Cara, foi legal, assim. Eu tava bem nervosão. Até ter reforma, essa... Um pouco nervoso, assim. Eu respeitei muito as palavras que estavam inscritas no roteiro, entendeu? Tipo, porque depois eu vi que, pô, tem a liberdade de você botar um caco ou outro. Quero ver a cara deles lá, viu? Quando... Desculpa. Prepara. Mudar um pouco a frase pra caber mais na boca, aí... Naquele primeiro vídeo eu fiz pouco isso. Assim, hoje quando eu vejo, eu... Eu percebo, assim, que... Tu tem ver cor a mais, né, Daneto? Não, tem ver cor. Tu chega aqui, olha, fala, ah, entendi o contexto. Muda. Fizando esse emprego, tipo... Participo da reunião de AT, converso com o diretor, o diretor me faz pedidos. Chego no set, chega a figurinista Pedro Benevich, querendo gongar. Vem cá, você acha que tá legal essa camisa, gente? Sério mesmo? Querendo gongar. Tá legal? Ficou bom, né, de PF. Não, só pra... PF é o quê? A minha toquinha é de saci. E o saci anda, ó, com gorro mágico, tem todo tipo de objeto nele. Por exemplo, uma tesoura. Cê jura? Como é o Atural Bene aí? Eita! 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 Foi de muito Karatê para o Atural Bene? Cara, precisa muito... Concentração budista de Japão, né? O que tá acontecendo aí? Vamos entrar, vamos mostrar a residência rapidinho. Vai se venda aí. Tá bom, vamos lá então. Já rodou o som aqui. Vamos entrar aí, vai entrando aí, mostrar o que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo aqui? Intervalo! Porra, isso aqui é uma cadeia. Matheus! Ajuda, Lucas! É só um tank. A Maria tá severa, galera. O outro tank tem. A Maria tá severa, nota aí. Um tank do Enelo. Mari, a gente vai trabalhar junto ainda. Mari. Vamos lá então, gente. É isso. Mari. Porta dos fundos. Eu tô sem nome pra você. Patate, chama de data. Lamoglia, 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 vem aqui fora ver um negocinho. Por que que o carrinho do Gui chama Vanessa? Chama Vanessa por quê? Porque tá sempre em quadro. Ah, verdade. Igual quem? Pelo amor de Deus. Tudo inveja de vocês, velho. Porque ele é lindo, prático. É lindo. Serve pra qualquer? Serve, aguenta qualquer tranco. Aqui ó, aguenta qualquer tranco. Por isso que eu vou nisso, querido. Aí você fala pra produção. Isso. Como se ela tivesse ensinado. Lixo e chão. Lixo e chão. Pinta a parede. Aí é pra cima. Tá, tá. Esse é do filme, pô. É, esse é do filme. E aí é do filme. A toca, pessoal. ... É que eu já sou da turma evoluída. Obrigado.